Alô minha Sobral, aquele abraço. Muito obrigado a todos vocês pela confiança depositada em nosso nome. Vamos ganhar as eleições aí em Sobral também. O povo já cansou de mentiras, tantas falácias e hipocresia. Nos tempos de hoje claramente posso ver quem defende o Brasil acima de seu interesse. Uma nova onda tomou conta do Brasil, de forma espontânea como jamais se viu. A honestidade chegando, voltando a cena, por isso Bolsonaro é clamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passam mal. Mamaram na teta do governo marginal, boquinha vai secar, tá ligado, eu passo mal. Ordem e progresso, eu quero pro meu país, Bolsonaro, representa um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física, ponto que. Não tenho idade pra isso, que nojento nascer menino, vou me tornar um homem, Deus quis assim. Não me incomode, obrigado meus pais pela orientação, Bolsonaro na cabeça e no coração. Todo brasileiro que a minha voz escuta, pátria sou teu filho, não vou fugir a luta. Um mito chegou, e o Brasil acordou, a esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. Um mito chegou, oh oh, e o Brasil acordou, a esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. Um mito chegou, oh oh, oh oh, ele sempre teve a razão. Um mito chegou, cada mais honesto no meio de toda essa podridão. Um mito chegou, Deus te deu a misão de governar a maior nação. Um mito chegou, Bolsonaro é o presidente, um mito chegou, um mito chegou, oh oh, um mito chegou. Bolsonaro, yeah, ele vem com o louco. Um mito chegou, um mito chegou, e aí se ele apavorou. Bolsonaro, presidente do mil e dezoito, o mito chegou. Quem vos fala? El beneco, el beneco loco. Hey, Hiro, o filho do beneco. Dando la cara pra bater, não tenho medo de você, não tenho medo de você. Bolsonaro, presidente do mil e dezoito, o mito chegou.